Muito boa tarde, presidente Tadeuzinho. Ata da 31ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela TV Assembleia. Está aberta a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira. Agora o deputado Carlos Pimenta lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Às 10 horas e 3 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Apareceram os deputados abaixo relacionados. O deputado Cássio Soares, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, com apreciação da matéria constante na pauta, anunciada a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número 55 de 2020. Fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados André Quintão, Sargento Rodrigues, Raul Belém, Professor Cleiton, Sávio Souza Cruz, Vigílio Guimarães e Betão. As deputadas Beatriz Serqueira e Andréa de Jesus. O deputado delegado Eli Grilo, a deputada Leninha e os deputados João Vítor Xavier, Cristiano Silveiro, Ulisses Gomes e Noraldino Júnior, Cássio Soares e Gustavo Aladades. Ato contínuo é o substitutivo número 4 submetido à votação nominal e remota e aprovada com 51 votos favoráveis e 19 contrários, este prejudicando os substitutivos número 1 a 3, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 55, barra 2020, na forma do substitutivo número 4. A seguir, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Sargento Rodrigues, delegado Eli Grilo, deputada Laura Serrano, Guilherme da Cunha, Carlos Pimenta, doutor Jean Freire, André Quintão e Bosco. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. É a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Está em discussão a ata, não havendo quem sobre esta se manifeste. Doa por aprovado. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha para proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, senhor presidente. Leitura da correspondência. Oficio número 524 de 2020 do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao segundo trimestre de 2020. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. A presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Bosco. Com a palavra, nesse momento, o deputado Bosco. Com a palavra, deputado Bosco. Na ausência do deputado Bosco, passo a palavra, neste instante, para o deputado Bartô. Com a palavra, deputado Bartô. Na sua ausência, passo a palavra para o deputado Noraldino Júnior. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Na sua ausência, passo a palavra ao deputado professor Clayton. Com a palavra, deputado professor Clayton. Na sua ausência, com a palavra, deputada Leninha. Com a palavra, deputada Leninha. Na ausência da deputada Leninha, convido, nesse instante, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Na ausência da deputada Beatriz Serqueira, dou a palavra, nesse instante, para o deputado delegado Eli Grilo. Com a palavra, deputado Eli Grilo. Na sua ausência, com a palavra, deputado Betão. Com a palavra, deputado Betão. Na sua ausência, passo a palavra à deputada Laura Serrano. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Na ausência da deputada Laura Serrano, dou a palavra, nesse instante, ao deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na ausência do deputado Sargento Rodrigues, passo a palavra, nesse instante, ao deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Na ausência do deputado Cristiano, passo a palavra, nesse instante, para a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente. E boa tarde a todos, e deputadas e deputados que estão acompanhando o plenário. Dia quente, né? Dia movimentou cedo. A gente presente aí na Assembleia, presente virtualmente, acompanhando a votação da PEC 55, de tramitação da reforma da Previdência. Agitado, eu estive presente na porta da Assembleia, comecei com os servidores que aí estão, até o momento, numa casa fechada, mas as pessoas estão usando o seu próprio corpo como instrumento político para fazer pressão diante dessas reformas. presidente Tadeu e todos que acompanham. É triste, porque hoje começa o dia com o entorno da Assembleia isolada, sediada, infelizmente, a militarização dos espaços democráticos é uma constante ameaça à democracia, e eu venho denunciando isso. Mas, eu também me inscrevo, porque no meio de todas essas retiradas de direito, esse silenciamento, porque as pessoas estão se sentindo, sim, muito confusas ainda, conversei com diversos servidores, tanto do campo da segurança pública, da saúde, da educação, as fake news, as más informações, ou a falta de informação, principalmente para esses que não estão acompanhando o cotidiano da casa, tem sido um desafio para nós também, parlamentares, ter informação qualificada, não podendo circular aí dentro da casa, né? Então, é um desafio enorme, um desafio que está dado, a gente, eu não nego, não estou no papel de negar a pandemia, mas o desafio de ter processos participativos, democráticos, e que dê respostas nítidas, negritadas para o povo, que a gente precisa assumir, além desse avanço da reforma da Previdência, mudanças na Constituição, a PEC 55 sendo aprovada, não considerando a movimentação que a casa fez, no sentido de garantir emendas, com redução de danos, inclusive reconhecendo que tem uma pauta que transcende, por exemplo, os partidos, transcende a organização por categoria de servidores, que é a pauta das mulheres, né? Aumentar em sete anos o trabalho, o tempo de trabalho e contribuição das mulheres é um debate que também ficou apagado e silenciado e não foi para a frente, não conseguiu movimentar, mudar nada na reforma da Previdência, ela passa agora mudança constitucional, mudando o regime, inclusive impactando diretamente nos próximos concursos, nas relações que as pessoas têm com o Estado, né? A própria serviço público vai ficar muito prejudicado, como Estado que hoje retira direitos dos trabalhadores, não reconhecer o papel das mulheres na sustentação da sociedade hoje, então a gente tem muito a lamentar, mesmo que com o maior número de mulheres nessa casa, mesmo com a participação popular, uma democratização dos espaços, eu também não nego que nessas eleições o número maior de partidos nessa casa também demonstra o maior número de vozes, pautas, não conseguiu mudar a realidade de um governo, de um Estado que não tem compaixão, não tem senso de justiça e não consegue reconhecer os danos que a gente está caminhando quando a gente retira direitos dos trabalhadores e principalmente trabalhadores que prestam serviço para as pessoas mais vulneráveis, das pessoas que precisam do Estado, mas eu me escrevi também, presidente, para falar das denúncias que a gente vem recebendo, mesmo com toda essa crise que a gente está inserida, que é a defesa do Estado, dos direitos dos trabalhadores, mas também a pauta da mineração. Essa semana estive com duas promotoras que acompanham, promotoras do MP de patrimônio e elas vêm trazendo grandes demandas que nunca foram reduzidas, mas é um avanço da mineração também sobre áreas de patrimônio cultural, patrimônio material e material, como a Serra da Moeda, como a Serra da Piedade, como a Serra do Curral. Essas promotoras que há anos vêm acompanhando essas pautas, elas vêm provocando a casa com muito medo e também alertando de que as pautas da mineração nunca ficaram paradas. enquanto a gente aqui se bebruça sobre a questão do Covid, extremamente necessário, as pessoas estão morrendo, mas as empresas mineradoras continuam na oligarquia, mas também num domínio sobre o Estado impressionante e continuam ameaçando áreas preservadas, reconhecidas, descumprindo acordos que foram feitos no judiciário, inclusive fazendo o papel, às vezes, de desislar sobre o próprio Estado, porque a ausência do governo do Estado na fiscalização do momento, o caso lá de Barão de Colcais, a gente também está acompanhando, continua da mesma forma, as pessoas há mais de um ano fora de casa vivendo em hotéis com essas ameaças do rompimento de barragem que nunca ficou muito nítido, se esse terrorismo de barragem também estão associados a essa desapropriação das terras e a apropriação da terra por parte das mineradoras para avançar. Infelizmente, é bom que a gente traga isso para o plenário, é bom que a gente traga isso para a tribuna, porque o cotidiano de quem está lutando por direitos dos trabalhadores, pelo direito à vida, as pessoas desempregadas, tem um cenário muito amplo e, infelizmente, essa imposição do governador nesse momento de querer avançar com a reforma da Previdência, mesmo sabendo que há uma dificuldade ainda das pessoas se inteirar do que está acontecendo, ainda tem essas outras formas de matar que continuam avançando no Estado de Minas Gerais, como a intervenção direta das mineradoras sobre patrimônios protegidos, sobre o meio ambiente, como se a própria natureza já não estivesse denunciando que esse modelo de predatório, exploração, não se sustenta mais, nós estamos morrendo por falta de oxigênio, tivemos notícias de mais parlamentares com registro positivo, com exame positivo de COVID, então, assim, nós estamos morrendo o dinheiro e o todo o capital, todo o recurso mineral que tem sido acumulado ao longo dos anos, não servirá para nos salvar ou para garantir vida, mas, infelizmente, a desumanização, o capitalismo desumanizou as pessoas, então, esses grandes exploradores do Estado de Minas Gerais, as mineradoras, os especuladores, e continuam avançando e contribuindo para as mortes, pela morte dos mineiros, mas também pela impossibilidade do Estado avançar no modelo de desenvolvimento que não seja controlado ou submetido a uma lógica de extrair a lesas, mandar para o exterior e só ficar o dano material, o dano ambiental, e o dano à vida das pessoas que também são atingidas na sua cultura, nos seus hábitos, no cotidiano das suas vidas e as cidades estão aí, agora nós já estamos num período de prefeitos se colocando no processo de reeleição e também continuam nessa lógica de que é impossível manter os municípios se não pelo modelo extrativista apresentado pelas mineradoras, que é também uma falácia, se a gente impulsionasse, por exemplo, o ecoturismo e outras formas de desenvolvimento econômico, geração de renda, protegendo essas áreas, com certeza a gente teria uma vida vivível respeitando o meio ambiente, mas também a soberania de fato, o que a gente vê é uma falta de, nós não conseguimos ter ainda a tal liberdade proclamada porque o Estado ainda é controlado por esses interesses internacionais. e para finalizar, presidente e os colegas que estão acompanhando, seguiremos aqui apoiando os trabalhadores, os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que continuam acampados na porta da Assembleia, mas também todos aqueles que não puderam estar aí, mas que estão nos serviços essenciais, para dizer que no debate sobre o PLC, estaremos trabalhando para garantir que mesmo com essa PEC, que é mais uma forma de golpear os servidores, isso não avance complicando ainda mais a vida dos servidores, criando modelos de gestão do recurso previdenciário como MGPREV, CNTREG para o capital internacional. Essa denúncia que a gente vem fazendo e acompanhando inclusive o que aconteceu no Rio de Janeiro, não pode acontecer aqui no Estado de Minas Gerais. E nós temos figuras fortes no governo que vieram dessa cultura do Rio de Janeiro, tentando implementar aqui uma previdência privada e inclusive retirando esse armônio dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e colocando tudo isso para o capital internacional, quer dizer, cada vez mais a gente está perdendo a nossa capacidade de fazer gestão do que é público entregando iniciativa privada. A nossa luta não termina, estaremos e vamos continuar lutando pelos servidores, mas também lutando para que o serviço público seja feito pelos servidores e não poece, como tem avançado nos hospitais da FEMIG, como tem denunciado um desmonte do Estado e essa reforma da Previdência vão seguir dizendo não, mas também garantindo voz para esses que até agora estão extremamente confusos em entender o que a Assembleia Legislativa tem feito, quais as mudanças têm feito e ainda colocando servidores para disputar entre si, como se as categorias fossem responsáveis para esse dano, não, é o Estado de Minas Gerais que está abrindo mão do seu próprio patrimônio. Essas são as minhas palavras, presidente, eu agradeço e seguiremos acompanhando as próximas reuniões das comissões e os debates e colocando sempre a voz dos servidores nessa casa. Obrigado, deputada André de Jesus e nesse instante passo a palavra pelo prazo de 15 minutos ao deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, caro amigo deputado Tadeuzinho. Está dando alguma instabilidade aqui, presidente? Está tudo certo aí o áudio, o vídeo? Deputado Cáscimenta, estamos ouvindo Vossa Excelência com perfeição aqui. Muito bem. Então, boa tarde ao senhor, boa tarde aos senhores e senhoras deputadas inscritos e que estão participando dessa reunião. Boa tarde aí aos servidores da Assembleia e mesmo com tanta pressão que a Assembleia está recebendo, ainda estão aí trabalhando e proporcionando mais esta reunião que é transmitida ao vivo aí para todo o Estado de Minas Gerais. Presidente Tadeu, eu estou em Montes Claros e hoje nós tivemos um fato muito bom aqui na cidade quando a FIENG ela entrega ao município de Montes Claros mais 50 respiradores de altíssima tecnologia, todos eles construídos por uma empresa mineira, a empresa Tacum, que doou ao Estado de Minas Gerais 1.600 respiradores nesse pleno momento que nós estamos passando aí da Covid, do coronavírus e desses 1.600 respiradores 100 vieram para o norte de Minas. Montes Claros recebe 50 desses respiradores e a cidade de Monte Azul lá no extremo norte na Serra Geral um município muito importante que tem um bom hospital um hospital muito bem administrado que tem o apoio da sociedade toda eu estive nesse hospital conhecendo claro que precisa de investimentos como por exemplo a troca do telhado do hospital que já é antigo ele precisa ser trocado todo o telhado e conseguir junto a Semig aquele projeto de eficiência energética colocando placas geradoras de energia no telhado do hospital de Monte Azul e tudo isso foi capitaneado nós tivemos a presença do doutor Saulo um grande amigo um grande companheiro que nos levou até o hospital o hospital de Monte Azul e hoje o hospital de Monte Azul também por solicitação dos médicos da cidade da população o doutor Saulo ele recebe também os respiradores porque já tem uma equipe técnica altamente competente com médicos intensivistas fisioterapeutas biomédicos para que aquele hospital possa dar os primeiros atendimentos aos pacientes portadores do coronavírus então eu fico muito feliz em saber que a cidade de Monte Azul ela vai receber da FIEG do governo do estado porque a FIEG doou o governo do estado e o governo do estado doou aos municípios esses respiradores também estará recebendo o município de Porteirinha um dos municípios também muito importante da Serra Geral foi talvez o pioneiro na certificação do queijo artesanal tendo à frente o prefeito o dinâmico do prefeito Silvanei Batista que teve uma ajuda também do deputado Antônio Carlos Arantes foram lá na Serra da Mantiqueira e ali conheceram o sistema de certificação do queijo artesanal e o hospital de Porteirinha a Santa Casa de Porteirinha estará também recebendo mais respiradores uma Santa Casa que há pouco tempo atrás estava com um bloco interditado e através do nosso trabalho como deputado na doação de emendas com a participação do prefeito Silvanei Batista da Câmara de Vereadores eu me lembro do vereador Hermínio que também nos acompanhou em Belo Horizonte para a reestruturação do hospital da Santa Casa de Porteirinha Porteirinha recebe esses respiradores a cidade Coração de Jesus uma cidade também muito importante vai receber os respiradores tem um belo do hospital a cidade de Janaúba a cidade de Janaúba que precisa muito ter investimentos do governo do estado do governo federal porque é um polo é a segunda cidade do norte de Minas em habitantes perdendo só para Montes Claros essa cidade dinâmica da agropecuária é a cidade que tem projetos importantes de irrigação tem dois hospitais hospital regional e que precisa também desses respiradores uma cidade abalada recentemente por aquele acontecimento quando um funcionário atentou contra uma creche falecendo várias crianças uma professora uma heroína que tentou salvar as crianças a cidade de Janaúba é uma cidade linda que precisa de muito apoio na área da saúde pública eu tenho ido lá já fui lá duas vezes e nós vamos continuar tentando ajudar aquela cidade para que ela possa ter pelo menos uma certa independência da saúde pública porque ela tem condições para isso a cidade de Januária é uma cidade também lá no extremo norte as margens de São Francisco uma cidade maravilhosa uma cidade que precisa de apoio é um dos maiores municípios de Minas Gerais talvez o segundo maior município de Minas Gerais com mais de 7 mil quilômetros quadrados que tem distrito como o distrito São Joaquim que fica a 150 quilômetros da sede por estrada de terra nós esperamos que essa estrada seja asfaltada com apoio do governador do governador Romeu Zema então a cidade de Januária também vai receber os seus respiradores é muito importante a cidade de Berizal vai receber respirador de Curral de Dentro pequeno município mas que se propôs a atender melhor a sua população e a cidade de Itaiobeiras que é a cidade mãe do presidente do Closemos companheiro Eduardo faz um trabalho espetacular por todo o norte de Minas então fico muito feliz em saber que esses 100 respiradores estarão chegando 50 deles em Montes Claros essa grande cidade que está fazendo um trabalho excepcional ainda hoje eu tive acesso a uma pesquisa que ela não pode ser divulgada ainda mas o prefeito da cidade de Montes Claros tem 92% de aprovação do seu mandato como prefeito um dos maiores administradores que eu conheço talvez um dos maiores do Brasil que administra tão bem essa cidade Montes Claros é um canteiro de obras avenidas para baixo para cima talvez seja a cidade do Brasil que mais tem investimentos próprios e é a cidade de Montes Claros com o prefeito Humberto Soto nós temos a Santa Casa que faz um trabalho excepcional o Hospital Arô do Torinho um trabalho excepcional o Hospital Universitário é o único hospital eminentemente público 100% SUS do estado que pertence ao estado que pertence a Unimontes que é o Hospital Universitário nós temos o Dílson Godinho também ajudado pelo deputado Arles Santiago agora a UPA de Montes Claros que ficou parada há oito anos e agora volta a funcionar e a propor também a montar leitos de retaguarda para combate a covid o Hospital Alfeu de Quadros então essa é o Norte de Minas que tem talvez um dos melhores índices de combate a covid um dos menores índices de infecção e que hoje recebe das mãos do governo do estado doado pela FIEG esses aparelhos eu tenho certeza que estão à frente dessa doação o vice-prefeito Adalto que é o vice-presidente da FIEG Norte muito obrigado Adalto muito obrigado FIEG muito obrigado governo do estado por estar trazendo e acreditar no Norte de Minas e trazendo esses equipamentos eu quero terminar eu quero terminar presidente dizendo o seguinte finalmente a Eco-135 conseguiu olha bem a Eco-135 conseguiu emplacar um aumento do pedágio mais caro de Minas Gerais era R$ 7,20 e vai passar a custar R$ 7,50 eu entendo de que não era momento para isso o governo já tinha barrado duas vezes dois aumentos a bancada do Norte nós já tínhamos nos colocado frontalmente contra esse aumento do pedágio da Eco-135 o caminhão para sair de Montes Claros e ir a Belo Horizonte o caminhão que tenha quatro eixos paga quase R$ 500 de pedágio é um absurdo e é uma estrada que não tem duplicação o piso está horroroso daqui até até Buenópolis nós não temos sequer a segunda pista de Montes Claros a Buenópolis nós não temos um atendimento na área de socorro médico não tem telefone ao longo dessa pista e eles conseguiram privatizar uma estrada nós lutamos muito para que ela pudesse ser reformada foi reformada e foi repassada no governo PT para as mãos da iniciativa privada que emplacou o maior pedágio da história de Minas Gerais e agora está aumentando em plena pandemia no dia 8 o governador vai estar aqui em Montes Claros ele vem anunciar as alças do anel rodoviário sul as alças laterais e nós não vamos perder a oportunidade de pedir ao governador que com os recursos que saem aqui do norte de Minas que são pagos pelos pedágios horrorosos os pedágios exorbitantes da Eco 135 que ele venha também anunciar a construção do anel norte tão importante ligando a BR 135 a BR 251 passando no coração do dos distritos industriais de Montes Claros interligando bairros tirando mais de dois mil caminhões por dia do centro de Montes Claros então governador muito obrigado pelas alças laterais do anel sul mas o senhor vai receber das nossas mãos das mãos das autoridades do prefeito de todos nós aqui de Montes Claros para que o senhor determine o início imediato ou o projeto ou a reformulação do projeto da alça norte do anel rodoviário tão importante tão essencial as alças laterais do anel sul são importantes são mas nós já temos a pista principal deveria ter sido construído do anel norte mas eu tenho certeza que o senhor irá corrigir essa distorção porque o que nós precisamos mesmo prioritário é a construção da alça norte do anel rodoviário de Montes Claros no mais muito obrigado eu espero que a gente no dia 8 a gente possa sensibilizar o governador a trazer esse grande presente não só para Montes Claros mas para todo o norte de Minas que é a construção da alça norte do anel rodoviário de Montes Claros muito obrigado meu caro Tadeuzinho obrigado deputado Carlos Pimenta e nesse instante passo a palavra pelo prazo de 15 minutos ao deputado Arlen Santiago Olá caro amigo Tadeuzinho Leite espero aí que seu pai sua mãe tenham já uma ótima recuperação né e meus pêsames para a pessoa que sua mãe perdeu agora essa semana eu gostaria aqui de alertar para um tema extremamente danoso para Minas Gerais sobre essa questão aí do Anel Sul eu quero explicar que com a vinda dos três senadores a Montes Claros para agradecer a votação do norte de Minas também esteve conosco o secretário da CEINFRA o Marco Aurélio e naquele dia nós levamos o Marco Aurélio até a alça do Anel Sul onde por uma intervenção errônea do DR já morreram mais de 20 pessoas então é uma obra extremamente prioritária e felizmente o Marco Aurélio descobriu ainda um recurso que tinha no BNDES e o governador Zema foi sensibilizado por nós para poder fazer a alça sul não é motivo de raiva nós temos obras é importante também o que que acontece foi conversado e eu conversei com o Fernando Marcato o nosso novo secretário da CEINFRA e também com o Fabrício e o Pedro Calisto para que seja aumentada a ideia deles é de que seja aumentada a área para ser pedagiada pelo pedágio escorchante absurdo da BS 135 mas que pelo menos os recursos já que a ação que nós entramos e que foi então negada pela justiça que a gente possa construir com esse recurso o Anel Norte diretamente pela Eco 135 além disso nós estamos lutando e o Marco Aurélio colocou já para nós aquela luta intensa que a gente tem a respeito da rodovia que vai ligar Brasília a Montes Claros a Praia ao Nordeste ligando Urucuia a Pintópolis num trecho de menos de 80 quilômetros que vai ficar por menos de 50 milhões de reais e aí o governo está estudando uma fórmula de conseguir que recursos que serão pagos pela Eco 135 daqui a alguns anos eles sejam adiantados e o governador possa dar ainda esse ano a ordem de início da obra de Urucuia a Pintópolis e se possível também a ponte sobre o Rio São Francisco infelizmente o governo Pimentel acabou não fez nenhuma obra de asfalto no norte de Minas quebrou o estado deixou o pessoal inclusive as crianças sem merenda escolar e agora estamos reorganizando aí o estado mas eu queria colocar o seguinte num trabalho muito interessante dos sindicatos da educação no novo Fundeb aprovado retirou-se lá a possibilidade de pagamento dos aposentados da educação não entendi o porquê dessa turma ser contra os aposentados da educação que tanto contribuíram e aí o que nós vemos é que no ano que vem os estados deficitários como é Minas Gerais principalmente depois que o Pimentel e a turma dele passaram no governo esse estado vai ter uma despesa de recursos do tesouro que praticamente não existem de dois bilhões de reais para pagamento das aposentadas como a dona Rita Mota Santiago minha mãe minha irmã e tantas outras amigas que estão aposentadas e que vão agora ficar aí sem a possibilidade do que foi votado lá pela Câmara e pelo Senado e aí os estados são 12 estados que estão com grande déficit eles então terão que tirar do tesouro do estado dois bilhões de reais no ano que vem para poder pagar os professores aposentados e as professoras não vai poder usar mais do Fundeb inclusive o presidente Bolsonaro topou aumentar com dinheiro federal 10% a mais então aumentou os recursos dos Fundeb foram aumentados e aí foram retirados então os aposentados da possibilidade de receber pagamento com o recurso do Fundeb que é o recurso que junta aí o ICM o FPM e outras coisas mais acho que isso vai trazer um grande dificultador para estados como Minas Gerais está em recuperação pelo nosso governador Zema com o nosso apoio e aí aquilo que foi falado que seria uma maravilha para que pudesse aumentar bastante o salário do pessoal da ativa vai acabar levando aí muito sofrimento porque com o dinheiro do Fundeb vai se pagar funcionários da ativa e com o dinheiro do tesouro os aposentados o que vai levar provavelmente a um atraso a uma dificuldade de quem precisa pagar aí o seu IPC em saúde quem precisa comprar medicamentos às vezes pagar o seu médico então é uma preocupação que a gente tem mas infelizmente os sindicatos não viram aí dessa maneira preferiram que o Senado não incluísse a emenda de colocação dos aposentados na verba aí do Fundeb que seria uma garantia maior aí desse pagamento de toda forma temos aí a convicção que o governador Zema está aí caminhando trilhando o caminho certo só da gente não ter denúncias de desvios de recursos aí já melhora bastante em relação ao governo passado e aí nós queremos então que o governador consiga reorganizar esse estado junto com a secretaria da fazenda junto com o competente secretário Otto da CEPLAG com o jovem secretário de governo Igor Eto que eles consigam então ver como vamos conseguir equacionar no orçamento que já está previsto um grande déficit para o ano que vem mais essa despesa do tesouro que será realmente o pagamento de 2 bilhões de reais dos aposentados vamos torcer e estar aqui com a responsabilidade que os 21 milhões de mineiros deram a essa casa legislativa para poder legislar para todos para os 21 milhões de mineiros um grande abraço senhores deputados senhoras deputadas obrigado deputado Arlen Santiago nesse instante passa a palavra pelo prazo de 15 minutos ao deputado Zé Reis senhor presidente Tadeuzinho a todos os colegas que nos ouvem a todas as mídias sociais muito boa tarde uma satisfação estar aqui falando olho a olho de um momento delicado um momento que hoje votamos a reforma da previdência do servidor do estado reforma essa nada mais que estamos apenas referendando uma decisão que de uma lei federal ou seja nós já temos a reforma da reforma da previdência federal e a obrigatoriedade é que todos os estados façam e não diferente o estado de minas gerais estado esse que hoje está atrasando salários pagamentos do dia do servidor e nós diferente não poderia fugir dessa trincheira principalmente nós eu assim como você nosso líder da bancada do norte estamos aqui em Belo Horizonte tentando buscar meios de tal forma que a decisão dessa votação felizmente ou infelizmente seja votado de forma menos gravosa infelizmente que eu digo que toda reforma é sempre reforma e toda reforma implica na mudança da vida do cidadão e mudança na vida do cidadão nem sempre é bem-vinda e principalmente quando se trata de tributo trata de da previdência efetivamente mas felizmente é que pelo menos nos aponta uma luz no fim do túnel onde esses servidores que hoje estão recebendo salário parcelado deixarão de receber seus salários parcelados esses servidores que hoje não tem a garantia ou sequer uma possível garantia de receber seu provento quando aposentado passará a contar com essa aposentadoria garantida então tentamos estamos aqui tentando buscar esse meio termo de tal forma que não atendemos em 100% o que o Estado quer como a primeira proposta previa acabar com um advérbio e aí nós tiramos lá na Comissão de Constituição e Justiça mas também não podemos deixar que o Estado chegue numa situação que não tenha dinheiro para pagar o aposentado o pensionista e da mesma forma o professor então eu quero aqui destacar e me solidarizar com todos os servidores do nosso Estado de Minas Gerais especialmente os servidores do sertão os servidores que hoje o Estado as prefeituras é o maior empregador da nossa cidade do Norte de Minas em segundo lugar seu presidente eu não poderia deixar de destacar o meu agradecimento ao Estado de Minas Gerais por atender o nosso clamor o nosso pedido na parceria junto com a FIEM que aqui destaco a parceria da indústria do Estado de Minas Gerais na doação dos nossos respiradores muito bem destacado pelo nosso presidente da Comissão de Saúde deputado estadual Carlos Pimenta da importância desses respiradores de chegar nas cidades como Januária Montes Claros Pirapora Itam Coração de Jesus Minha Coração de Jesus e tantas outras Minha Januária como a que falei que já tem um sistema de saúde frágil fragilizado mas que de uma boa hora recebe esses equipamentos tão caros equipamentos tão complexos na sua grande maioria importados equipamentos esses inclusive dando problemas em outro problemas inclusive sérios graves de desvio em outros estados e nós graças a Deus estamos chegando lá na ponta para atingir a vida do cidadão a vida das pessoas e por último senhor presidente não menos importante eu gostaria de destacar uma honraria que aqui tive a sua participação de forma direta Tadeu como líder da bancada do norte que foi a sessão solene a TV a InterTV Grande Minas TV essa do norte de Minas que inicia hoje as comemorações de 40 anos de existência nós que votamos na verdade a nossa previsão em dezembro é que nós tivéssemos hoje agora precisamente dia 14 de setembro quando comemora efetivamente o nascimento dessa transmissora de TV de suma importância para o desenvolvimento do norte de Minas mas em decorrência do Covid estava votado foi acatado pela casa pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhecendo a história e o trabalho do desenvolvimento da InterTV Grande Minas e aqui eu quero abraçar todos os servidores dessa dessa televisão que tem feito um trabalho desde quando prefeito lá na minha cidade de Bonito de Minas desde quando presidente da Associação da Área Mineira da Sudene hoje como deputado reconhecemos o trabalho que tem gerado que tem provocado para todo o norte de Minas não só todo o norte de Minas mas pelos vales de Equitinhonhas para o Noroeste enfim é um motivo de grande alegria saber da importância da InterTV Grande Minas filiada da Rede Globo pela seriedade pela pessoa do nosso jornalista Cássio Xavier Barranqueiro também todos os servidores e lá no passado da mesma forma desde dos grandes líderes norte mineiros como Elia Sufi Antônio Lafetá Rabelo Geraldo Borges João Borges Martins João Bosco Martins José Corrêa Machado Raimundo Tourinho e tantos outros que contribuíram desde a antiga Rádio Sociedade até hoje que nós temos esse patrimônio de uma televisão que vem desde 1976 que inicia os seus rascunhos da sua história a hoje a essa cobertura de praticamente 42% do território do Estado de Minas Gerais esse grande Estado é produzido e de forma absorvida todo o conteúdo dessa TV dessa TV de tamanha importância sediada em Montes Claros também não poderia deixar de registrar hoje os empresários como Fernando Abolte Camargo que era da Rede Globo do interior do Rio de Janeiro e da mesma forma passando essa mudança hoje para a InterTV Grande Minas que é de grande valia e de grande sentimento de pertencimento para toda a área da Sudene parabéns InterTV parabéns ao nosso jornalista Carlos Xavier e na sua pessoa todos os jornalistas todos integrantes dessa equipe que faz parte do jornalismo do Norte de Minas e toda a nossa gerdião que é a InterTV Grande Minas portanto parabéns presidente Tadeuzinho que nos permitiu juntamente com os demais deputados do Norte de Minas ter essa congratulação aprovado e reconhecido pela casa mas que atende hoje 220 municípios que logo em breve estaremos de uma forma digital virtual ou seja o que for repassando as mãos de toda a nossa equipe da InterTV parabéns presidente parabéns a todos que nos ouve da InterTV nesse momento Montes Claros abraço Obrigado deputado José Reis e parabéns pela homenagem pela justa homenagem a essa importante empresa InterTV Grande Minas afiliada à Rede Globo do Norte de Minas que vossa excelência toma a frente não havendo oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo as apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência tendo em vista o recebimento da informação solicitada por meio do requerimento número 5.890 de 2020 da comissão de segurança pública determina o arquivamento por perda de objeto do referido requerimento nos termos do inciso 4 do artigo 180 do regimento interno mesa da assembleia primeiro de setembro de 2020 a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 2 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião boa tarde a todos você acompanhou o estudo